As tardes de domingo eram leves, alegres e fofas, com um programa que ensinava e divertia. O TV Animal, comandado por Gugu Liberato, foi um dos programas que o apresentador ganhou com a sua volta ao SBT. Ele ficou no ar até 1992. Depois foi reformulado e apresentado por outros apresentadores, que nós vamos relembrar agora, aqui no LOATV. Olá, bem-vindos ao LATV, eu sou o Léo Cordeiro. Se você está chegando agora, estou aqui toda semana com vídeos novos. Inscreva-se e ative o sininho para receber as notificações. Isso vale para você que já é inscrito, ative o sininho também para receber as notificações e não perder nada. E me acompanhe também no blog, Léo Online, Lento Instagram. Tem o meu perfil e o perfil do canal. Os links eu sempre deixo na descrição aqui embaixo. Bom, depois daquela ida rapidinha do Gugu para a TV Globo, uma das promessas de Silvio Santos para a sua volta ao SBT era que ele ganharia parte da programação de domingo. Até então, o Gugu comandava o Viva Noite, nas noites de sábado, e um dos programas que ele estreou ao voltar à sua antiga emissora foi o TV Animal, que entrou no ar no dia 30 de outubro de 1988. E vamos continuar no programa Silvio Santos agora, trazendo o TV Animal. O programa consistia em um quiz com artistas convidados. Em cada programa eram três participantes, e eles respondiam perguntas baseadas em curiosidades e experiências feitas com animais. Será que ela vai pegar ou ela vai ver logo que é de plástico e não vai pegar? O que você acha que vai acontecer, Rodrigo? Ó, eu acho que ela vai pegar sim. O que você acha que vai fazer? Acho que vai pegar também. Você também acha que vai pegar? Faz do cheiro. Geralmente, essas curiosidades e experiências eram mostradas por vídeos. Opa! Pegou! Olha só! Pegou e todo mundo no auditório e dançou! Mas algumas vezes o Gugu recebia algum profissional com animais no palco. É, Gugu, aqui são três espécies de tucanos que existem no nosso país. Existem quatro espécies, nós trouxemos no zoológico de Bauru essas três, tá? Bom, não era só perguntas, na verdade. Tinha também o jogo de futebol dos ratinhos, que dependia mais da sorte do participante mesmo. Vai, vai, vai! Pra lá, Adriana! Pra lá, Adriana! Chegou pertinho da trave! Agora! É agora! Mais um pouco! Ela marca o gol! Aí! E aquele quadro de pôr a mão em um buraco pra adivinhar o bicho, que estava lá do outro lado, nasceu lá no TV Animal. Tem medo! Peru! É o peru! Aí pegou no peru! Tinha também a corrida dos ratinhos. Vai ser a dada largada? Pronto! Foi dada largada, ninguém desse bicho. Dá vai, André! Em um dos quadros, a produção visitava algum famoso pra receber o seu bichinho de estimação. A pessoa dava algumas dicas e os convidados tinham que adivinhar qual era a mascote desse famoso. Nós perguntamos ao casal Zé Henrique, do grupo Yahoo, e também a Angel Marcos, se eles têm um bichinho de estimação. Amor, sabe o que eu tô reparando? Na tua orelhinha, que é tão pequenininha. É o oposto do nosso bichinho de estimação, que tem um orelhão enorme, gente. E a pontuação dos convidados era marcada como um bichinho de pelúcia. Super fofo! Pra cada resposta certa, eles recebiam um bichinho. Ponto para o Silvio Brito! Na frente, o Silvio Brito! Agora eu fico me perguntando, será que levavam pra casa? Porque eu nunca tinha pensado sobre isso. Agora você pode ser membro do EliaTV, ou seja, terá o seu nome acreditado nas produções do canal e outras vantagens como selos de reconhecimento, acesso antecipado aos vídeos e vídeos exclusivos e uma conexão mais direta entre eu e você. Por apenas R$4,99 por mês, você vai me ajudar a fazer esse canal ficar cada vez melhor. Inscreva-se no clube de canais pra ter acesso ao EliaTV+. Geralmente, entre os convidados, sempre havia um cantor, então o programa também tinha o seu momento musical. A Angélica batia ponto no SBT. Quando não estava no Viva Noite, estava lá na TV Animal. E eu adorava, na verdade. Gostava muito quando a Mara Maravilha também ia, a Flor, foi lá que ouviu o Luiz Ricardo cantando pela primeira vez, a Sônia Lima. Havia uma certa ingenuidade, uma dose muito bem acertada pra agradar adultos e crianças. O programa tinha uma mascote, a chimpanzé Xuca, que sempre estava por lá. Gugu carregava ela no colo. E ela não ficava o tempo todo no palco, não, no estúdio, pelo menos. Aparecia, mas aparecia frequentemente. Às vezes, no final. Eu acho que era no final sempre que ela aparecia, que ela entrava no palco. Fica aí, fica aí, fica aí. Aonde vai, Xuca? Vem cá, Xuca! Vem cá, não some, não. Deixa eu ver a cartinha sorteada. De 1988 até 1991, o cenário era basicamente o mesmo. Era uma floresta, meio abstrata, com vários bichinhos de pelúcia posicionados estrategicamente lá pelo palco. No primeiro ano era tudo meio cinza, meio pálido. Em 1989, ganhou mais cores e um aquário cheio de peixes de verdade por trás da bancada dos convidados. Em 1992, mudou bastante. Foi o cenário mais bonito, mais verde, com mais cara de uma floresta. Mas foi também o último ano do programa. Foi ao ar até 11 de outubro daquele ano. Em 1993, o Hugo apresentou uma releitura do programa, chamando de Domingo Hugo. Mas não durou muito tempo, não. E no mesmo ano, foram refrisadas algumas edições do TV Animal. De 1988 até 1992. Na faixa das 16 horas. O programa só voltou com episódios inéditos em 9 de outubro de 1995, sob o comando de Angélica. Oi, 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 boa tarde pra todo mundo! Que delícia estar aqui com vocês pra mais uma vez, sempre, sempre, sempre defender a nossa natureza, defender os nossos animais. Muito obrigada, muito obrigada! Nessa fase, o ar diariamente duplicou o diante do SBT. Ou seja, o programa Casa da Angélica tinha uma média de 5 pontos no SBT. Quando ela estreou o TV Animal, a audiência foi para 10 pontos. Ou melhor, ela apresentava o Passa ou Repassa e o TV Animal. Era um festival de Angélica no SBT. Por essa razão, o infantil Casa Angélica foi transferido pras manhãs e acabou ficando só com meia hora de duração. Com a sua saída da emissora, a partir do dia 26 de abril de 1996, o programa passou a ser comandado por Eliana, mas saiu do ar em 19 de julho do mesmo ano. Ou seja, foram só 3 meses sob o comando de Eliana. Como a audiência caiu em relação ao período que a Angélica apresentava, o TV Santos achou melhor cancelar do que seguir insistindo. E em 9 de outubro de 2009, voltou ao ar. Curtiram, né? E pra começar o programa já na pilha, que entra os nossos tosadores sobreviventes do estilo animal. Chega mais Miguel Tomé, Fred Pascoal e William Galiardi. Olha a galera curtindo a chegada deles. Eu vou chegar mais perto de vocês aí pra gente trocar uma ideia. Tudo em outubro, né? Estreou em outubro com o Gugu, saiu do ar em outubro com o Gugu, depois estreou em outubro com a Angélica, depois voltou ao ar em outubro outra vez. E essa nova versão, estreada em 2009, foi exibida aí sextas-feiras, às 20h15, e saiu do ar no dia 26 de fevereiro de 2010. Ou seja, ficou bem pouco tempo também no ar. Bem, meus queridos, a minha parte é isso. Eu fico por aqui. Nos vemos no próximo vídeo. Até lá. Um grande beijo. Tchau. Tchau.